Flávia, patrões! Eu tô chegando pra parar seu coração Você repara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Você repara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Se vai bater, vai chorar, vai ligar E se quiser pra sentar A banda mais eclética É uma pesada e eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tu revertendo a situação E quando escolher a barra e o paredão Eu tô chegando a preparar seu coração Você prepara que hoje é noite Eu vou pro relevo, vou voltar pra gerar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje é noite Eu vou pro relevo, vou voltar pra gerar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje é noite Eu vou pro relevo, vou voltar pra gerar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Eu vou pro relevo, vou voltar pra gerar Eu vou pro relevo, vou voltar pra gerar Ela me descria, me pega de todo jeito Ela me descria, me pega de todo jeito Quer posição? Não vou fazer ninguém sozinho De cheiro de tensão Então, meu filho, hoje eu vou te dar Escolha as posições que tu quer empurrar Vai, vai! De quatro pode, de lado pode De frente pode, me pode, me pode, me pode De quatro pode, de lado pode De frente pode, me pode, me pode, me pode Pode, 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 pode Ela me desguia, me pega de todo jeito E a me leva, mas não, deixa na casa Talvez pra lembrar ela não vinha Tu não me conhece não Vou te jogar na parede e depois te jogo no chão E tudo que é posição Vou fazer minha chancinha de enxergar de tecido Então, louvinho, hoje eu vou te dar Escolha as posições que tu quer empurrar Vai, vai Me quadro pode, de lado pode De frente pode, me pode, me pode, me pode Me quadro pode, de lado pode De frente pode, me pode, me pode, me pode Pode, 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 pode Então, louvinho, hoje eu vou te dar Escolha as posições que tu quer empurrar Vai, vai Me quadro pode, de lado pode De frente pode, me pode, me pode, me pode Chama na boata, meu maqueno, no gordo Chegou Jackson Ferreira, bora, Marcelinho Isso é pesado, acertou Isso é pesado, acertou Eu tava no piseiro, me encontrei, minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela recola o putão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu tava no piseiro, me encontrei, minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela recola o putão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô revolucionando sim Fazendo vida, tira foto, sai do poste Minha foto, dançando sim, tô revolucionando sim Eu quero que a fé e a melodia Eu não vou parar Quero atenção O povo de mim é O bom sonho do meu nome Eu tava no piseiro, me encontrei, minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela recola o putão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu tava no piseiro, me encontrei, minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela recola o putão Sai daí, menina, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô revolucionando sim Fazendo vida, tira foto, sai do poste Minha foto, dançando sim, tô revolucionando sim E aí, menina, deixa de provocação E aqui, eu não vou parar Quero atenção O povo de mim é O bom sonho do meu nome Isso é pesado, cê é duro Esse é pesado, acerta, bora, vai ser Cássico do meu Brasil Bora, Marcelinho Chá, que só fez Eu não queria, você me deixou Desseparado é o seu amor E eu não tanto, você não me dou Agora tem chance, é o seu amor Eu não queria, você me deixou Desseparado é o seu amor E eu não tanto, você não me dou Agora tem chance, é o seu amor Eu sei o que fazer Pra te ter Santana Clube Ô, nega, volta Ô, nega, volta Volta pra mim Que sem você tá ruim Ô, nega, volta Ô, nega, volta Volta pra mim Que sem você tá ruim 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 E eu não tanto, você não me dou Agora tem chance, é o seu amor Eu não queria, você me deixou Que sem você tá ruim Desseparado é o seu amor E eu não tanto, você não me dou Agora tem chance, é o seu amor Não sei o que fazer Pra te ter Pra te ter Pra te ter Pra te ter Volta pra mim Volta pra mim Que sem você tá ruim Eu não tanto, você tá ruim Eu não tanto, você tá ruim Eu não tanto, você tá ruim Ela é louca de tensão e eu batendo com carinho Não pode gritar amor, tem que ir me der baixinho O coroba tá em casa, ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar O papai tá em casa e não pode ter barulho Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar, não pode gritar amor, tem que ir me der baixinho O coroba tá em casa, ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar O papai tá em casa e não pode ter barulho Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar O papai tá em casa e não pode ter barulho Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Ela é louca de tensão e eu batendo com carinho Não pode gritar amor, tem que ir me der baixinho O coroba tá em casa, ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar O papai tá em casa e não pode ter barulho Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar O papai tá em casa e não pode ter barulho Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Sem gritar, liga o som, aumenta tudo que eu vou te dar Chama o papão A culpa Bola menino, bora Marcelino Já que não pega não, já que sou o Ferreira papão Que você quiser dar certo Preciso de você perto de mim Não me mataste, não me deixei assim E esse tempo que você pediu pra mim Eu sofri, eu chorei, eu liguei Mas foi bom e eu percebi Que o nosso amor chegou ao fim Agora tô de boa, eu superei O sentido da vida, reencontrei Eu conheci uma morena dos cabelos, bichinhas Quando o sacou de mel, pele com a verdade Em cima do cavalo, chicote e irmão Correndo vaca e rada, derrubando o bolo do chão Oh, vem, vem, morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meu lugar Aqui na vaca e rada tem o que você quiser Mas eu quero você pra ser minha mulher Vem, vem, morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meu lugar Aqui na vaca e rada tem o que você quiser Eu quero você pra ser minha mulher E se a pisar dá certo A banda mais é clássica do meu brechinho Bora, Marcelinho Olha, Marcelinho, você perto de mim Não me maltrate, não me deixe assim E esse tempo que você pediu pra mim Eu sofri, eu chorei, eu liguei Mas foi bom e eu percebi Que o nosso amor chegou ao fim Quando eu tô de boa, eu superei E esse tempo da vida, eu reencontrei Onde é assim, o amor, ele não sabe Onde o saco de mel, pele com a verdade Em cima do cavalo, chicote e irmão Correndo vaca e rada, derrubando o bolo do chão Oh, vem, vem, morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meu lugar Aqui na roca errada, vem o que você quiser Eu quero você pra ser minha mulher Olha, amarela pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meu lugar Aqui na roca errada, vem o que você quiser Eu quero você pra ser minha mulher Eu conheci uma morena nos cabelos de chiasco Olha o saco de mel, pele com a verdade Em cima do cavalo, chicote e irmão Correndo rock e rada, derrubando o bolo do chão Eu disse, vem, vem, morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meu lugar Aqui na roca errada, vem o que você quiser Mas eu quero você pra ser minha mulher Oh, vem, 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 morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meu lugar Aqui na roca errada, vem o que você quiser Mas eu quero você pra ser minha mulher É, 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 é Oh, 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 oh Pizarra acerta Agora vai ser que ela se quer no Brasil Bora Marcelinho Agora vai pegar o do Jackson Ferreira, papai Bora mais um do nosso CD Espera, hein Bora Marcelo Chega lá, pega o do Jackson Ferreira Pizarra acerta Paz da Atlética do Machino E a sensação da boca tem Um desprezinha aqui me faz também Não consigo mais caro de mim Agora se deixou eu me assente Eu tô feliz E você quer saber Eu já estou atacaçando Encaçando mesmo Mas meu senhor tá fazendo juramento Que vamos nos amar Não vira o fim Amar, amar Quero ficar velhinho Pra o seu lado eu e você É o seu judinho Pra o seu lado eu e você É o seu judinho Toda vida é duro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Pra o seu lado eu e você É o seu judinho Já imagina o nosso plano confedinho Toda vida é duro que vou te amar Amar, amar Eu já estou atacaçando Eu já estou atacaçando Eu já estou atacaçando E você não desculpar Eles vão te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Pra o seu lado eu e você É o seu judinho Já imagina o nosso plano confedinho Por toda vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Pra o seu lado eu e você É o seu judinho Já imagina o nosso plano confedinho Por toda vida eu juro que vou te amar Amar, amar E se for a Marcelinho E se for a que se não acerta Chama no grande verão do Brasil